O Fórum Veja de Transição Energética conta com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Muito obrigado, governador, pela sua presença. De que forma este tema, a transição energética, pode impulsionar o desenvolvimento no Estado de São Paulo? Bom, primeiro, cumprimentar a Veja pela organização desse seminário, desse fórum, muito importante. Eu digo que o Estado de São Paulo tem duas grandes oportunidades. Uma é a economia do conhecimento, outra é a transição energética. Eu entendo que São Paulo pode se aproveitar muito na descarbonização, principalmente do seu parque industrial, com a utilização do biometano. Nós temos a questão da transformação da indústria automobilística. Então, é fundamental a gente apontar o caminho e o caminho tem que estar muito relacionado à nossa vocação. Eu diria que a nossa vocação hoje é o aproveitamento do potencial do híbrido, é o aproveitamento do hidrogênio. A gente pode investir em tecnologia para sair na frente, estar na vanguarda. E o plano estadual de energia contempla muito isso. A gente vai ter mais de 20 bilhões de reais de investimento nos próximos anos, com o aproveitamento do biometano, para a produção do combustível sustentável de aviação, para o desenvolvimento do hidrogênio, ou seja, desenvolvimento daquilo que tem a ver com a nossa vocação. Agora, o fórum acontece no momento em que a gente tem uma situação com a principal fornecedora de energia elétrica, a companhia Eniel aqui na capital e boa parte também do estado de São Paulo. O senhor chegou a pedir a abertura de um processo na Eniel para que se avalie a caducidade do contrato. Esse debate está um pouco contaminado pelo momento eleitoral e ele exige uma abordagem um pouco mais técnica. Gostaria que o senhor explicasse aqui para a gente o que levou o senhor a defender essa ideia, sendo o senhor um defensor também da iniciativa privada e da participação da iniciativa privada na concessão de serviços públicos. Valeu, defendo a iniciativa privada, defendo os contratos, defendo a segurança jurídica e a gente tem que lembrar que o contrato e a regulação prevê a hipóteses de extinção, isso está previsto na lei de concessões, na 8987, isso está previsto também no contrato. Não só a possibilidade de extinção, mas a possibilidade também de intervenção. O que nós temos? Um contrato que é antigo e que tem fragilidades regulatórias. Se a gente pegar hoje, é muito fácil atingir os indicadores que são formulados, que estão no contrato e são objeto de avaliação pela ANEL, indicadores de DEC, indicadores de FEC. Principalmente quando a gente leva em consideração os expurgos por eventos climáticos. Ou seja, hoje atingir indicadores regulatórios não significa desafio algum. Isso faz com que a empresa não faça os investimentos necessários em automação, em resistência dos materiais, em cabos protegidos, em religamento automático e nem contrato de pessoas. Ou seja, a gente não tem nem CAPEX nem OPEX, porque não haveria o reconhecimento em tarifa e, portanto, não geraria receita. Então, essa é a fraqueza, é a fragilidade do atual contrato. Se não houver um posicionamento mais firme do regulador no que diz respeito à intervenção e isso faria com que os investimentos pudessem ser feitos, a gente vai viver aqui um apagão atrás do outro. Então, a gente tem que comparar. Como é que está sendo a prestação de serviço em outros estados? Vamos pegar o nosso vizinho aqui, o Paraná, vamos pegar a Copel, onde foi feito um investimento importantíssimo em religamento automático, em automação, onde todas as árvores da cidade estão georreferenciadas, onde eles conseguem coordenar e fazer os serviços de poda, onde a rede é aérea, mas o religamento em situações extremas se dá de forma muito rápida. Ano passado, nós tivemos um problema na Copel, onde 2 milhões e 100 mil unidades de consumo ficaram sem energia e o religamento, 85% desse religamento aconteceu em 4 horas. E por que isso ocorre lá? Porque houve investimento em automação. E a gente pega aqui o exemplo da região metropolitana de São Paulo, onde o nosso cidadão não tem direito à mesma qualidade de serviço. E não tem por conta dessa fragilidade contratual, desse contrato antigo e da falta de ação da regulação. Então, o que a gente está sugerindo é que haja essa ação forte. Nós pedimos isso ao Tribunal de Contas da União, pedimos isso ao Anel. O que é fundamental neste momento? Intervenção. Porque a intervenção vai nos proporcionar a realização do CAPEX, a realização do OPEX e é isso que vai resolver o problema. Do contrário, a cada nova chuva com ventos, nós vamos ter desligamento da rede, nós vamos ter os consumidores sem energia, nós vamos ter muito tempo para o reestabelecimento da normalidade. Eu acho que o cidadão de São Paulo não merece isso. Só para deixar claro, governador, a revisão do contrato já nesse contrato também? Isso é possível do ponto de vista jurídico? Isso é possível. Eu entendo que é fundamental a gente, primeiro, ter intervenção para que o investimento seja feito, independente da questão do atingimento dos reguladores que estão postos hoje, mas que a gente melhore a qualidade de serviço. A gente não pode ter uma região metropolitana tão importante, a mais importante da América Latina, com tamanho grau de fragilidade, com tamanho grau de risco. Então, entendo que a regulação tem que atuar na mitigação desses riscos.